Uma comitiva brasileira está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Os ministros estão apresentando as iniciativas do país sobre clima, natureza e energia, além de ações na área da saúde. A ministra Nízia Trindade falou sobre os efeitos das mudanças do clima sobre a saúde da população, principalmente os que vivem em vulnerabilidade social. Esses impactos têm sido amplos e graves no país. Um primeiro ponto diz respeito aos extremos de precipitação, de inundações, como ocorreu em 2023 e continua a ocorrer em 2024. Em 2023, afetando fortemente a região sul do país e, neste início de 2024, afetando a região sudeste. Com impacto diverso na população, especialmente naquelas áreas consideradas mais vulneráveis. Áreas mais pobres, áreas de população predominantemente afrodescendente, então a questão étnico-racial também presente. Ao mesmo tempo, vivemos uma seca extrema na região amazônica. Todos esses fatores levaram ao impacto diverso na saúde. Interrupção de serviços essenciais, impacto no aumento de doenças que são transmitidas pela água, por exemplo, impacto na destruição de algumas unidades de saúde, ou seja, um impacto importante e diverso. Nízia Trindade explicou as ações do governo brasileiro para minimizar os impactos das mudanças do clima sobre a população. É um quadro que requer uma visão de adaptação, de mitigação, mas também de transformação no processo socioeconômico e de desenvolvimento em geral. Estamos trabalhando no aumento da capacidade adaptativa e de mitigação frente a esses efeitos. Questionada sobre a participação da sociedade no processo de transformação sustentável do Brasil, a ministra destacou a importância de ouvir a população sobre o tema. O Brasil tem uma experiência histórica retomada agora no governo liderado pelo presidente Lula, de ter a participação e o que se define no Brasil como controle social, como parte integrante do sistema único de saúde. E essa experiência histórica de mais de 30 anos, que se expressa em Conselho Nacional de Saúde e conselhos locais, nós compartilhamos no ambiente da saúde global, na última Assembleia Mundial da Saúde, num evento muito rico, muito desafiador de ideias, e levaremos à próxima Assembleia a proposta de uma tese sobre uma resolução sobre participação social em nível da saúde global. E aí